O Supremo Tribunal Federal marcou para quarta-feira agora o julgamento do tema 1102, que trata da revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O julgamento começou na quarta-feira da semana passada, mas foi adiado. Com isso, a expectativa de aposentados incluírem todas as contribuições ao INSS, inclusive as realizadas antes de 1994 no cálculo da aposentadoria, como decidido por seis votos a cinco em plenário virtual, foi mais uma vez postergada. Agora, quarta-feira que vem, quem sabe o Supremo toma uma decisão sobre o assunto. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa. Nossa, nosso convidado, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Washington. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio à Tarde, nessa terra que eu gosto muito, que é Salvador. Que bom, prazer tê-lo aqui com a gente. Washington, explica na prática o que isso pode representar para os aposentados, essa possibilidade de haver uma revisão, está sendo dita aí como revisão da vida toda do INSS, a partir desse julgamento no Supremo previsto para depois de amanhã. É, Jefferson. O que é que ocorre, na realidade? Você, para saber o valor do teu benefício, ou seja, quanto que você vai receber por mês de aposentadoria, você tem de pegar todas as contribuições que você fez ao longo do período que você contribuiu para o RGPS, né? A gente chama INSS, mas o nome correto é o Regime Geral de Previdência Social. O INSS é só quem está à frente, quem é um operacionalista. Então, você pega todas essas contribuições e faz uma média, tá? Esta média é que vai dizer quanto você vai ganhar de benefício. E o que é que a estação, ela visa fazer? Ela visa pegar todas as contribuições, inclusive anteriores a julho de 94. E por que é que a regra é só de julho de 94 para cá? Porque houve a mudança da moeda. Lembrem, em julho de 94 foi quando iniciou o Plano Real. Então, como fica muito difícil, muito complexo você fazer um cálculo do que era antes de julho, foram retiradas essas contribuições. Então, veja, atualmente, sem o julgamento desta ação, você faz a média de todas as suas contribuições desde o dia que você se filiou ao Regime Geral ou, então, se você se filiou antes de julho de 94, a partir de julho de 94. Agora, outra coisa, parece que essa revisão, ela não abrange a totalidade de aposentados aqui no país, não é? Os segurados que podem se beneficiar dessa revisão são aqueles que realizaram poucos recolhimentos após 94, quem recebia uma alta remuneração bem antes de 94 e aqueles com baixos salários após 94. Confirma? É isso mesmo? É isso mesmo. Todos podem fazer, tá? Agora, para quem gera um benefício? Para quem gera uma vantagem? E aí, Jefferson, tem acontecido muito, né? Um grande número de demissões de pessoas aí um pouco mais experientes, né? O índice de demissão de pessoas acima de 50 anos tem crescido muito nos últimos 10 anos. Então, o que é que ocorre muitas vezes, né? Essa pessoa lá atrás já contribuía, por exemplo, no meu caso, né? Eu já contribuo desde 1985, né? Desde 1985 eu contribuo. E, às vezes, a pessoa que, entre 1995 e 1994, ganhava mais, tinha um cargo maior, e hoje, né, ela, porque foi demitida ou porque houve uma reestruturação na empresa e ela teve que ir para outra empresa ou, então, pegou um salário mais baixo, quando eu vou fazer a média, o que é que ocorre? Se a média é com os salários mais... Opa! A gente perdeu o contato com o Washington Barbosa. Vamos ver se a gente recupera. Ele que fala conosco sobre essa revisão da vida toda do INSS. Julgamento que está marcado para quarta-feira para definir se aposentados poderão incluir outras contribuições ao INSS para o cálculo da aposentadoria. Enquanto a gente não retoma esse contato, agora que são 7h39 na tarde FM, a gente vai retomar o papo agora com o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa. Washington, está nos ouvindo? Está tudo bem? Vamos retomar a nossa conversa? Perfeitamente, Jefferson. Estamos aqui online. Exato. E você falava dessa revisão que não deve atender a todos os aposentados, não é isso? Explica então melhor para a gente que circunstâncias são essas. Isso. É aquela história que eu vinha falando. Se você tinha um salário maior antes de 1994, então a revisão da vida toda vale a pena, tá? Agora, como é que é o normal das pessoas? Normal é você começar ali o trabalho com pouca experiência, então ganhando um pouco menos e ao longo da tua vida, quando tu vai aprendendo mais, quando tu vai ficando mais qualificado, você recebe salários maiores. Essa é a lógica, tá? Então, se essa for a tua situação, ou seja, se a partir de julho de 1994 você teve salários maiores e, por conseguinte, contribuiu para o regime geral, fez contribuições maiores, aí a revisão da vida toda não vale a pena. Se foi o contrário, como eu estava falando, Jefferson, está havendo um grande número, um grande número de demissões de pessoas acima de 50 anos, tá? E isso, o que é que ocorre? Essas pessoas, elas perdem o emprego, acabam indo procurar um outro emprego e, às vezes, geralmente, elas conseguem emprego de remuneração menor, tá? E aí, para estas pessoas, a revisão da vida toda vale a pena. Por isso, é muito importante, né? Porque essas coisas viram uma moda, né? Todo mundo quer fazer, todo mundo, poxa, vai aumentar. Calma, é muito importante que você procure uma assessoria de um advogado, de uma advogada, para que ele possa calcular, para que ele possa simular o efeito dessa revisão da vida toda na tua história específica, no teu caso específico. Doutor Washington, bom dia, aqui é Ernesto falando. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, porque, para aquelas pessoas que não têm familiaridade com essa... A legislação previdenciária é bastante complexa, né? Assim, genericamente, sua fala diz mais ou menos um corte, para quem deve ser interessante isso. Mas é uma informação que demanda. O senhor recomenda buscar um assessoramento de um profissional do direito, de um especialista em direito previdenciário. Mas quais as fontes de informação que um trabalhador pode recorrer antes de bater na banca, na porta de um advogado? Porque isso também tem custos, né? Para quem está com essa dificuldade. Eu estou legislando em causa própria, que tem muita gente na faixa dos 50, como o senhor falou. São alvos aqui das demissões, mais recentemente. E tem também mais dificuldade para se reinserir no mercado. Como é que gente como eu busca essa informação? É, o teu caso especificamente, né, Ernesto? Você é uma pessoa esclarecida, você está aí como locutor, comentarista, você está o tempo todo se atualizando, se informando. Para você fica mais fácil, né? Mas essa não é a realidade nacional. E principalmente quando a gente fala do regime geral de previdência. O normal é que várias pessoas não acompanhem isso no dia a dia. Então, o que é que ela pode fazer para, antes de procurar uma assessoria de um advogado ou de uma advogada, ela pode assistir programas como o teu, que está aqui esclarecendo e dando algumas informações para ela. Ela pode procurar os jornais, inclusive, ela pode procurar a Defensoria Pública dos Estados, a Defensoria Pública da União, as sedes da Ordem do Advogado do Brasil, que tem seccionais espalhadas por todos os municípios da Bahia. Ela pode procurar para tentar se informar sobre isso. Agora, você falou, realmente, quando você procura um advogado, quando você procura uma advogada, existe um custo. Mas vamos lembrar que a maior parte desse tipo de cobrança, ela se dá somente com o resultado da ação, o que a gente chama de uma remuneração por resultado. Então, em regra, você, ao contratar, você acaba não tendo nenhum dispêndio. Em ganhando a ação, o efeito financeiro desta ação, aí você paga um percentual em cima disso. Agora, é muito importante, como você disse muito bem, são normas complexas. E aqui ainda, nós misturamos o direito e a matemática. Porque, assim, como eu falei, há de se fazer simulações de cálculo para ver o efeito efetivo da revisão da vida toda, no teu caso específico. É, regras complexas e que, por enquanto, o placar está batendo na trave, não é isso? O plenário virtual do Supremo, seis votos a cinco, isso quando foi adiado. E agora, na quarta-feira, o assunto sendo retomado pelo Supremo Tribunal Federal. Washington Barbosa, mestre em Direito... Na realidade, Jefferson, me permita, desculpe. Sim. Esse foi o resultado do julgamento anterior. Exato. Esse julgamento já entrou na pauta, essa é a quarta vez que entra na pauta. E aí o jogo é zerado. Então, agora, a partir de quarta-feira, vai começar tudo de novo. Ou seja, começa do zero. E cada ministro vai fazer a sua votação. Lembrando que a composição, ou seja, as pessoas que estão no STF hoje, são diferentes das pessoas que julgaram lá atrás. Então, assim, podemos esperar de tudo na quarta-feira. Portanto, um novo julgamento marcado agora para essa quarta-feira para tratar da revisão da vida toda do INSS. E a gente, mais uma vez, agradece ao Washington Barbosa, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Washington, bom dia e até uma próxima, então. Bom dia. Eu que agradeço. Agora são 7h49 na tarde FM.